Bom dia, segunda-feira Segunda-feira é dia de kiá, minha gente É verdade Então é assim Eu não tenho facas em casa Aliás, eu não tenho talheres de tudo E acontece que Todos os dias que eu preciso, eu nunca tenho Então decidimos hoje ir almoçar Ao IKEA, que tem comida ótima Que vocês sabem que eu adoro Eu adoro aquela supermesa tarte Adoro aquele pernil É muito bom Então decidimos ir ao IKEA Comprar facas e almoçar Veja o look O look está mais assim, meio natalício Assim, brilhoso Eu adoro este top Com um casaquinho E está um tempo ótimo dia Assim, primavera 20 graus no Porto A parte das cozinhas deve ser assim Das minhas partes preferidas do IKEA Sério, as cozinhas estão todas lindas As olhinhas fazem toda branquinha Eles têm as melhores soluções Eu acho mesmo Quero tudo Quero uma casa nova com tudo Assim Pessoal, pernil assado Não, isto não é pernil É leitão Leitão assado do IKEA Vamos ver se é bom Sumo de laranja E a minha tarte Vocês sabem que eu amo Eu amo esta tarte É sério De paixão Pessoal, já tenho aqui as minhas facas Entre outras cocitas Porque ninguém veio ao IKEA Só para comprar aquilo Que supostamente tinha que comprar Portanto, comprei aqui mais algumas coisas Tudo assim de casa Cozinha, não sei o quê Claro que é de casa, não é? Tudo aqui há Mas estou um pouco delvida Porque pensava que tinha assim Uma parte de Natal De decoração de Natal E não vi nada de Natal Pelo menos não vi ainda Pessoal, afinal havia coisas de Natal Só que era tipo ao pé da caixa E sim Há coisas de Natal Giras até Mas eu por acaso já tenho quase tudo Tipo de Natal em casa Como vocês já viram no vídeo De preparar a tua casa para o Natal Nós já tínhamos de comprar tudo Mas tem ali coisas giras Assim, porque ainda não adquiriu As coisas para o Natal Gente, bem, aqui é o IKEA O meu namorado está ali ao fundo Com vergonha alheia de mim Bom dia, bom dia Então, hoje é terça-feira E vamos começar aqui no Weekend My Life Mas comigo agora, desta vez Hoje é terça-feira E eu passei Estou desde sexta-feira Super doente Mas mesmo muito doente E então Hoje é Desde sexta-feira É o dia que eu estou assim Melhorzinha E então Acho que já estou com cara Para fazer um vlog Por isso E graças a Deus Está imenso sol hoje Estou mega feliz Porque eu adoro sol Olha aqueles dias De frio e chuva Aliás Eu trouxe uma manta Porque vou passar o dia todo Na faculdade A fazer trabalho E assim E trouxe uma manta Para me pregaver Mas acho que não vai ser precisa Porque está imenso sol Yeah Gente, falta para o vídeo Estou assim um pouco Envergonhada Porque estou na minha faculdade E está toda a gente a olhar E nós estamos no bar São cinco e meia da tarde E nós ainda estamos a trabalhar Vejam A pessoa não come A pessoa não respira A pessoa não trabalha E então Basicamente Estamos a fazer um trabalho De prática Processoal cível Que é assim Uma simulação De uma ação em tribunal E pronto Estamos aqui A dirigir uma peça Não sabemos bem como Mas vamos tentar Né gente Uh A animação das pessoas Gente E pronto Esta é a minha vida Super interessante Weak in my life Super interessante Fafo Usa o número Ou ataquei Pra evitar te ligar De madrugada Eu sei A esqueci De onde terminei Seguindo que eu não te ligo Mas é que eu sei amar você Muito mais do que eu sei Cantar Pessoal chegamos agora Aveiro Aveiro E vamos a um restaurante Que se chama O Gato Pardo E a Bruna está Arrasquinha Para ter xixi Então foi correr À casa de banho E eu fico aqui né E agora vamos procurá-los Eles já estão à nossa espera Há quase uma hora Mas pronto Viemos de Lisboa E demorou Uma hora no trânsito Só para sair de lá E pronto Lisboa estava um caos Mas chegamos Uhul Só no vlog Achei que vocês não votam Graças Graças Olha Temos aqui Papi Papi Olá Bruninha Pai Temos aqui um prêmio Para você Bárbara grava Tudo bem Papi abre o presente Pai abre que é para o vlog Para as pessoas Verem se é gostoso E nós não somos Umas filhas de naturado Cheiroso Deixa eu ver Um dia para sair Não sopa Filma Tá a saleme Tô se topa Diz Um dia Um dia Tome É Um dia Tome em uma cacha assim Rap Tem Desa Calámos de Vê Assim Nossa fome era tanta Que não deu tempo de guardar a comida Mas Estava bom Mãe, tem bolo, tem bolo, não, tem pio, tem pio. Bom dia, galera! Então, recomeçamos este week in my life e eu, claro que já estou mega atrasada, como sempre, sempre, sempre. E então, normalmente as minhas manhãs são assim, um pouco atribuladas, aqui está muito escuro, um pouco atribuladas, eu nunca tenho tempo a tomar o pequeno almoço, tipo, sim, é muito mal, mas é verdade. E eu saio sempre de casa, assim, a correr, acabo sempre de tomar o pequeno almoço depois na faculdade, na hora de intervalo, e estou aqui a andar com vocês, porque tenho de verificar se as luzes estão todas apagadas, para poder pôr ao anar. E pronto, então, basicamente, esta é a minha correria de manhã. Espero não me estar a esquecer nada, depois eu esqueço-me sempre de alguma coisa. Oh, meu Deus, é isso. E, here we go! Ok, gente, estou continuando aqui uma week in my life, com medo, por isso, né? Eu ontem disse que ia entrar em dieta, mas as minhas lindas colegas, fantásticas. Obrigada, obrigação. Eu não queria, não queria, mas eu tenho de vir aqui. Isto se chama de Cloud Burger, e eu nunca tinha vindo aqui, é a primeira vez que eu estou ligo, mas... Mas pronto, gente,歳 idê, e o céu? Não, porque,gartalham, que horas da na hora de você ir embora. Eu vou levantar, então... Não, porque, em casa do ano... Não, vamos veja, você arrumar... Não, vamosaćé, você arствotar. A squeak fica lekendo, mas vamos fazer o trabalho. Mas pronto, gente, são... Que horas são? São 18h59 São 18h59 E estamos a sair agora da faculdade Bianca, qual é o seu estágio de animação? Sim, é a Bianca brasileira Tal, o meu sotaque Mudar E a animação não é muita não, gente Tenho um trabalho para fazer Mal começado está Que tenho de entregar Passado dois dias, não sei muito bem como é que isso vai acontecer Mas fé em Deus, né? E pronto, e depois desta faculdade Parece que ninguém tem vida Porque, vejam, aquilo ali é uma sala de estudo E está ali imensa gente Não dá para ver, mas está ali imensa gente Parece que as pessoas estão mal a fazer E pronto, é assim Em vida muito animada Eu e as meus duas Pronto, gente, vamos para casa Fazer mais trabalho Então, Bianca, faça as suas considerações Porque a lua está muito bonita hoje Nossa, acho a pessoa positiva nessa vida, né? Falar da lua para não falar de outras coisas Gente, cheguei em casa Já estou de pantufas E agora vou comer qualquer coisa Para depois continuar, né? Para o trabalho Porque eu tenho a direita aberta Continuar o tal trabalho Porque uma pessoa está na faculdade Mas não acaba o trabalho Então Há que continuar E não sei o que é que vou comer Porque já é quase a hora de jantar E Pá, então indecisa-se como há uma coisa Depois já não janto Pá, então Pá, sério Canseiro Poderá bater a água E chegar na casa e ir assim Bruno, toma aqui Uma coisinha para tu comer Bom é Estes bolos marmos Do supermercado São ótimos E vêm assim com Um chocolate À volta Esse é o aperitivo Antes do jantar E hoje já que eu almocei hambúrguer Vou ter de jantar a sopa E só E já vou com muitas artes Gente Aí a pessoa chega em casa E vai ver o show da Victoria's Secret Eu já tenho visto Mas Eu adoro ver o show Mas assim Se você sair um pós-show É assim uma bad, né Todas elas Divas maravilhosas Bom dia, malta Então O meu dia normalmente Começa sempre na TV E a primeira coisa que eu faço É ir aos camarinhos Fazer o cabelo e a maquiagem E não vos mostrem antes Porque estava demasiado mal E agora eu vou entrar no estúdio Onde estão a acontecer Os ensaios para o programa E eu vou gravar Antes do programa começar Então acabei de descobrir Que quem vem hoje Aqui ao programa É a Mafalda Vega Quem gosta da Mafalda Vega Deem um like neste vídeo Vou gravar para vocês Um bocadinho dos ensaios Chefe, quer aparecer no meu vlog? Vamos estar a me casar Ai, nosso chefe Tão lindo Nosso chefe Do, você não tem vindo? Eu consegui também Quem é que vai cozinhar hoje, chefe? É Natal É para calhar as rabanadas Hum, que bom Posso ficar para comer? Pode Então, cheguei agora à casa Vim almoçar E sempre o que eu faço Quando chego a casa É rever as minhas telepromoções Então, é isso que eu estou a fazer agora Viva melhor E é você que recebe os presentes A começar por esta magnífica caneca de vidro Que é a grande novidade É isso mesmo Viva melhor A querer mesmo participar do seu Natal E esta caneca realmente É muito bonita Super elegante Ele vive ao Natal Então pessoal É um sábado E nós viemos ao Douro Pois é E isto é muito, muito giro Eu vou-vos mostrar Aliás, vocês já estão a ver E fomos almoçar aqui Em um restaurante Que eu esqueci de filmar Porque Estava com muita fama Quando eu cheguei Perdoem-me, tá? Mas estava ótimo A comida Comemos assim Uma costeleta De Viado Viado? Vitela? Vitela E pronto Estava ótimo E agora vamos voltar para o hotel Vamos ali relaxar no spa Como vocês podem ver Um fim de semana Assim muito cansativo Malta Acabei agora De me arranjar Vamos jantar No restaurante do hotel Porque aqui Ao pé do hotel Não há assim Muita opção Há poucas opções E então Hoje decidimos ir experimentar O restaurante do hotel Vou-vos mostrar o meu look Eu decidi vestir esta camisa Que é da Zara E eu adoro Vejam Ela é super, super gira Não sei se aqui conseguem ver assim bem Mas tem assim uns detalhes E na manga assim bolinhas Que fica super giro Com os meus calções básicos Já estão fartos de ver Porque eu adoro E tenho usado imenso E botinhos pretos Pronto E estou morrendo de calor Porque o nosso quarto Está tipo a 40 graus E já estou cheia mesmo de calor Portanto Vem embora Eu acho que tem que ser Ok Só viemos almoçar Não estou concentrada Olha Estou aparecendo um filme A mastigar É um vlog, amiga É um vlog Estás a gostar até Muito bom Maravilhoso Mara O que estás a comer? Folhados de pasto Com risoto de cogumelo E eu pedi um ravioli E basicamente O nosso garçom Depois dos pedidos Disse Ah, esse é muito bom O teu também é muito bom E quando eu perguntei do meu O meu não é bom Mas pronto Mas eu estou a gostar Já está muito bom E estás com o azar Que não há sofá Há uma poltrona É muito bom É muito bom É muito bom triste, juro-te, isto é tão, tão lindo, 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 é assim uma paisagem do Douro que parece que é pintada à mão, é mesmo muito, muito giro, sério, eu estou tão triste de ir a morar nem para isto, sério, que privilégio, que país lindo que nós vivemos, e pronto, infelizmente tudo o que é bom acaba, né, e agora, vamos embora. You better not power